Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. E sim, meus amigos e minhas amigas, a Wizards fez o inimaginável. Os caras printaram e vão lançar em uma coleção carta do MTG Arena, exclusiva do MTG Arena, com RNG de Hearthstone. Eu fico até sem palavras. Antes de começar a falar sobre Mystery Booster 2, dar um pouco da minha opinião e, obviamente, abrir o espaço pra vocês deixarem a opinião de vocês, quero lembrar aqui que esse vídeo está sendo feito em parceria com a Liga Magic. De que esse mês, esse mês, teremos sorteios de 50 kits de pré-release de Blue Burrow, tá? Uma coleção maravilhosa. O pré-release dessa coleção foi incrível. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre como foi meu pré-release. Mostrei ali minha pool, meu deck. Fiz um unboxingzinho ali, um unpackzinho ali da minha premiação. O vídeo está bem legal. Acho que vocês vão curtir. Se você não viu ainda, dá um pulinho lá depois desse vídeo aqui, beleza? Lembrando que a cada R$100,00 em compras, vocês ganham um cupom pra participar de sorteio. Só que utilizando o código PLANINALTA, vocês dobram os cupons e, obviamente, se ajudam e me ajudam muito, tá? Vamos falar sobre Mystery Booster. Draft the Unknown. O que que é isso? Isso aqui, rapaziada, pra quem, né... A grande maioria de vocês deve estar familiarizado já com o Mystery Booster. Mystery Booster, basicamente, é um booster que vem cartas meio que aleatórias de todos, né... Todo tipo de set já lançado até hoje, né... Obviamente, cartas que podem ser reprintadas. E eles colocam ali, junto, uma cartinha de playtest. Essas cartas ficaram muito famosas e tem algumas bem legais. São cartas que não são válidas, né... Em formato nenhum, mas que são muito divertidas. E algumas, por questão de colecionismo, acabam ficando um pouquinho mais caras. O nosso querido Gavin Verhey, esse bonitão aqui, ó... Esse bonitão que, inclusive, tem vídeo meu... Tem vídeo meu lá no instagram.com.br Diário Planina Alta Fazendo uma brincadeira com o Gavin Verhey Lá na Magic Com Amsterdam. Se você não viu esse vídeo... Na moral, você não está acompanhando o canal. Você não está dando moral pra criação de conteúdo aqui do seu amigo Thiago. Pô, dá um pulo lá no instagram depois. Dá uma olhadinha nos reels. Está bem recente. E eu ainda vou soltar ainda alguns conteúdos lá de Amsterdam que eu ainda não soltei. Então, já segue lá. A gente acabou de bater 5 mil inscritos. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que seguiu o instagram lá recentemente. Se você não segue ainda, siga. Pra gente poder bater, quem sabe, até o final do ano. 10 mil inscritos aí no instagram. Trazendo mais conteúdo pra vocês lá. Que não tem aqui, beleza? Esse camaradinha aqui, ele acabou de soltar na Gen Con, né? Que é uma feira que aconteceu no último final de semana lá nos Estados Unidos. O lançamento do Mystery Booster 2. Então, ele basicamente, eles estão atualizando, né? Essa ideia. Que assim, é uma ideia bacana. Já que normalmente esse Mystery Booster, ele é um produto que ele é muito utilizado em eventos, tá? Muitos eventos. Inclusive, nas Command Fests que nós tivemos aqui no Brasil ano passado, ano retrasado. A gente teve alguns eventos de selado de Mystery Booster que eu particularmente acho muito legal. Eu joguei um evento de selado de Mystery Booster, selado trio, né? Tem, inclusive, no vlogzinho do Diário Planinal. Tem um vlog da minha viagem pra Amsterdã. Tem mostrando aí como que foi esse selado que eu joguei com dois amigos lá em Amsterdã, né? Bem legal. Só que é um produto que ele tem loja. Se você quiser comprar... Ele existe a versão de convenção, tá? E existe a versão de loja. Que basicamente a mesma coisa muda um pequeno detalhe que faz a carta ficar mais cara. Que é uma grande besteira. Mas enfim. Só que esse Mystery Booster 2, eles vêm trazendo umas propostas mais engraçadas, né? Antes de falar sobre essas propostas, fica aqui a minha crítica. Que, obviamente, como brasileiro que não tem evento no Brasil, eles anunciaram, né? O Gavin Verhey anunciou que o lançamento dessa edição vai acontecer na MagicCon Las Vegas no final do ano, tá? E, a princípio, ele só estará... Esse produto só estará disponível através das convenções, né? Seja as MagicCons ou outra convenção que o Magic esteja presente. Por exemplo, eles fizeram um draftzinho com 16 pessoas, né? Então, foram dois drafts, né? Lá na Jam.com, mas, obviamente, com convidados, com pessoas ali da comunidade, né? Influenciadores, produtores de conteúdo, cosplayers, etc. e tal. E a gente pode adquirir esse MagicCon, né? Festival in a Box. Que, aparentemente, aqui não lançaram ainda. Isso aqui vai custar o olho da cara, obviamente. Porque são a gente, se a gente for pra gente que é brasileiro. Mas vai vir uma boxezinha, vai vir um Secret Lair Drop exclusivo, vai vir um Promopack e mais três Collector Boost. Isso aqui vai custar o olho da cara, muito provavelmente, né? É um tipo de produto que eu, particularmente, compraria se tivesse acessibilidade. Se fosse um produto acessível pra mim. Mas eu já sei, nem preciso saber o preço, né? Que eu já sei que isso não vai ser um produto acessível pra mim. Então, é assim, não dá nem pra criar hype em cima disso, tá? E aí, cara, vamos falar sobre, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês alguns dos prints que eu tirei hoje. Hoje, né? Hoje, na verdade, na data que eu tô gravando esse vídeo. Na verdade, nem mais hoje, né? Que já passou da meia-noite. Então, já é o dia seguinte. Tanto que eu não tô nem gritando muito aqui, né? Eu espero não estar gritando. Se eu tiver gritando, deixa nos comentários aí. Pro no próximo vídeo, como gravar de madrugada, eu tenho um pouquinho mais de parcimônia. Mas eles mostraram alguns detalhes bem legais. Primeiro detalhe. A gente vai ter a volta das cartas com frame de Future Sight. Pra quem não sabe, Future Sight foi uma coleção lançada há alguns anos atrás. Que eles traziam como seria a visão deles de futuro do Magic. Algumas cartas, assim, bem legais. Só que com esse frame completamente diferenciado, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, como Tassasora, Cole. A gente vai ter a própria carta Future Sight. Que, inclusive, o Gavin Verhey falou que é uma das cartas favoritas dele. E é uma das minhas cartas favoritas também. Pra quem não sabe, esse carinha da ilustração aqui é o Ixidor, tá? Que é o escultor da realidade. Que é um dos meus criaturas, né? Um dos meus personagens, na verdade, né? Favoritos de todo o Magic the Gathering. Pra quem sabe, pra quem me conhece, sabe que Investida é meu bloco favorito, né? Enfim, a Lori de Investida é a minha Lori favorita. Então, é isso. O Ixidor é um dos meus personagens favoritos. E a gente vai ter também o retorno da borda branca. Isso aqui é muito legal, tá? Por que que isso aqui é muito legal? Ah, Thiago, você, então, você é a favor da borda branca? Calma, não foi isso que eu disse. Isso aqui é legal porque isso aqui dá discussão. Eu quero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo agora, é sério. Você que tá assistindo, você vai tirar um minuto do seu tempo pra dizer gosto de borda branca ou não gosto de borda branca. É só isso. Pode deixar outros comentários, pode complementar. Mas pra você que é o Zé preguicinha, que nem deixar um like no vídeo você deixa porque você tem preguiça, pelo menos, pelo menos, deixa nos comentários. Eu queria muito saber. Porque eu acho que esse negócio de borda branca divide muitas opiniões, tá? E eu não acho que nem é questão de ser mais velho, mais novo no jogo. Porque eu tenho vários amigos, eu lembro ao longo dos anos, né? Meus amigos de longa data que jogavam Magic, ó. Há muito tempo, eles odiavam borda branca. Mesmo sendo, né, é da época deles. E eu tenho muita curiosidade pra galera que começou a jogar agora. Você começou a jogar há pouco tempo, né? Obviamente não pegou essa época de borda branca. Diz aqui o que você acha. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que as cartas antigas de borda branca, principalmente a sétima e a oitava edição, que foram duas edições ali, que eu joguei bastante quando eu era adolescente, pra mim elas têm um charme. Pra mim elas têm um charme incrível, tá? Só que eu não gostei desta borda branca. Inclusive ele, até porque ele não tem nenhum equilíbrio ali. A gente vê que o frame do Magic mudou muito ao longo dos últimos anos. E a parte de baixo, ela tá uma parte muito maior. E pra mim, ficou muito esquisito. A parte lateral e a parte de cima, tá normal, acho bacana. Mas a parte de baixo, pra mim, ficou muito esquisita, justamente pela essa modificação do frame. Ela tá um pouquinho mais grossa. Eu não gostei. Mas não é que eu não gosto de borda branca. Inclusive, eu posso até mudar de opinião se um dia eu tiver uma dessas cartas de borda branca na minha mão. Olha essa Wasteland, por exemplo, né? Talvez eu mude de opinião vendo ela na mão. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. De eu não gostar da carta na imagem, do estilo. E aí, quando eu vi a carta, o estilo, o foil, qualquer outra coisa na mão, mudar de opinião, achar aquela parada bem legal. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês. Eu não tenho nada contra a borda branca. Não sou assim, nossa, eu sou o tarado da borda branca. Tipo assim, eu tenho um amigo, né, chamado Henrique, da Black Air Lotus. O nome dele é esse Henrique, o sobrenome dele é da Black Air Lotus. Se vocês não conhecem, joga no YouTube aí, que vocês vão saber quem é. Que ele tem um deck de Commander de borda branca. Eu acho maravilhoso. Inclusive, preciso marcar com o Henrique e com alguns outros amigos de jogar o mesão temático. Eu vou entrar com o meu deck temático da Magalive Leneve, né? O Henrique pode vir com o deck dele de borda branca. E tem outros amigos aí que podem participar dessa brincadeira também. Eu sei que ele é tarado por borda branca. Ele gosta muito, ele coleciona. E eu não sou fã igual o Henrique, mas também não sou hater. Mas essas bordas, especificamente dessas cartas, eu não gostei muito. E por último, obviamente, temos de volta as cartas de teste. Mas aqui o Gavin Burry deu sim o sangue, o suor, pra trazer coisas legais. E aqui eu trouxe dois destaques que pra mim são incríveis, né? Kozilek Completed, que é basicamente o Kozilek Eudrazi, né? Criatura lendária Firexiano Eudrazi. Maravilhoso. Ele tem a habilidade de Aninfect, né? Quando essa criatura ataca, o jogador defensor sacrifica uma permanente pra cada marcador de Poison, de Veneno que ele possui. E nós vamos ter aí o Mox Poison. Que é basicamente uma Mox, né? Custo zero. Vira de cima de uma mana de qualquer cor e você ganha dois marcadores de Veneno. Eu achei essa carta equilibradíssima, inclusive. Amei! Eu acho que a Wizards tinha que lançar essa carta. O que vocês acharam? Uma é basicamente uma pedra de mana ali negativa, né? Ou positiva. Agora eu já não sei mais qual que é o termo certo. Mas é uma pedra de mana fortíssima, né? A gente sabe que as Mox são fortíssimas. Só que ela tem um drawback absurdo. Você só pode usar ela quatro vezes. Ficar com oito marcadores de Poison. Se você usar ela uma quinta vez, você morre. Você perde o jogo. Mas o quanto de vantagem isso te dá? E o quão perigoso isso é dependendo da mesa, dependendo do game que você esteja jogando? Depende se tiver uma mesa que tem que proliferar. Ou já jogando em um meta. Um meta entre muitas aspas, né? Mas eu penso isso muito mais pra Commander. Porque eu acho que, né? Isso, sei lá. Não sei se isso viria jogo... Enfim. Quer dizer. Não sei se eles seriam corajosos. Se bem que se eles lançassem pra Commander, isso ia ser válido em Legacy, né? Meu Deus. Isso faria com que os decks de Poison, né? De Veneno ficassem talvez mais fortes no Legacy. Não sei. Enfim. Eu gostei dessas cartas. Essas duas cartas eu amei, na verdade. Não é que eu gostei. Eu amei. Queria saber a opinião de vocês. E aqui eu vou deixar rolando, né? Esse videozinho aqui, enquanto eu termino. Porque aqui a gente vai ter mais algumas cartas aparecendo aí na tela. E assim, galera. Deixa eu tirar o volume aqui. É bom. Por exemplo, ó. Dá um... Dá um... Dá um... Um pause aqui só pra falar pra vocês. O que que essa coleção vai ser importante, na minha opinião? Gente, é uma coleção que ela é importante pra trazer reprint. Independente se é frame Future Sight, se é frame com borda branca, né? É uma coleção que, querendo ou não, é importante pra trazer reprint. Olha aí. Usa Saga Underworld Breach. Duas cartas importantíssimas e bem carinhas. Se bem que eu acho que o Underworld Breach, eu acho que ele tá banido. Não tenho certeza. Galera do Modern. Tem tempo que eu não jogo Modern e acompanho o metagame. Deixa nos comentários. Não sei. Mas Usa Saga é uma carta bem carinha. Muito jogada no Modern. Skyclave, Counterspell. Olha esse Dark Ritual e esse Sol Ring no Future Sight. Cara, é a coisa mais linda do mundo? Eu acho que não. Acho que tem uns designs muito mais bonitos dessas duas cartas. Mas é uma coisa diferentassa. É uma coisa muito legal. Então, assim, vou dar a minha opinião, tá, galera? Como conceito, como conceito, eu acho essa coleção uma coleção bem legal. Eu adoraria jogar essa coleção em um evento. Um draft, principalmente, né? Porque, infelizmente, eu só joguei... Olha aqui, aqui. Aqui, isso aqui é muito legal. Eles estão trazendo uma carta que era exclusiva de Dreamcast. De um jogo pra Dreamcast. Que é esse dragão aqui. O Velucan Dragon agora vai existir como carta, né? E aí, falando sobre existir como carta. Falando sobre existir como carta. A gente vê a grande polêmica. Na minha opinião, né? Na minha opinião, uma grande polêmica. Que é o lançamento desse Oracle of the Alpha. Inclusive, eu esqueci até de mostrar. Tinha mais carta aqui pra mostrar pra vocês. Eu fui burro. Aqui, ó. Tava aqui, ó. Agora que eu lembrei. Oracle of the Alpha é uma carta exclusiva do MTG Arena. Que ele tem uma seguinte habilidade, que é... Quando ele entra em campo de batalha, você conjura a Power Nine no seu Grimório e embaralha. O que é a Power Nine? Power Nine são as nove cartas mais poderosas, né? São as Moxes, se eu não me engano, aquela carta que dá um turno extra. E aí, beleza. Isso aqui, gente, não é válido em formato nenhum. Bom apontar que isso aqui vem com esse símbolo aqui da nós, né? Eles chamam de Acorn. Acorn. Acho que é Acorn. E todos os símbolos de Acorn não são válidos em nenhum formato. Normalmente, são cartas que a galera coloca em cubo, né? Em cubo draft. Ou em commander mais casual, mais temático, mais de brincadeira. Então, essas cartas meio que servem pra isso. Eu amo, gente. Eu amo essa ilustração, tá? Eu amo essa ilustração. Eu acho ela maravilhosa. Maravilhosa. A gente pode ver muito bem aqui as Moxes, a Black Lotus. Aqui, eu acho que é aquele reloginho que significa o Time Walk, né? Que se eu não me engano, acho que é uma das cartas. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem mais duas coisas aqui que eu não sei o que é. Eu acho que esse capacete que é a carta que eu acho que custa um e compra três. Eu acho que é alguma coisa assim, tá? Enfim, enfim. Não sou também tão versado assim. Acho que tem essa ampulheta que significa alguma coisa. Enfim, também não sou tão versado em Power Nine. Me desculpa, mas eu não sou nem colecionador, nem rico, nem milionário. Nesse ponto de conhecer tão bem as Power Nine. Me desculpa. Mas, assim, querendo ou não, é uma carta que ela traz uma mecânica de RNG. Uma mecânica de criação muito esquisita, né? Até colocar... Deixa eu só ver a próxima aqui, que eu acho engraçada também. Que é o Toralf's Disciple, né? Que é custo três, três, três ímpeto. Quando ele ataca, você conjura quatro Lightning Bolt no seu Grimório. Então, você cria quatro Choques. Aqui, tudo bem. Aqui, por exemplo, se você tem essa carta aqui no seu deck e tal, você... Pô, o choque... O choque não, o raio, é uma carta muito mais tranquila de se ter, de se arrumar, etc e tal. Até mesmo de você criar no papel na hora, sabe? Custa uma vermelha, três de dano em qualquer alvo. É simples, fácil. Aqui, gente, pô, não é tão fácil. Quem não sabe o que são as Power Nine? Como, né? Até cuspi na tela. Como que vai fazer? Vai criar isso? Por exemplo, Sanguine Brush Stroke. Mesma coisa. Eu gosto também. Ela é bem diferente, né? Quando ela entra em campo de batalha, você cria um token de sangue e cria um token de um artista de sangue. Artista de sangue é basicamente aquele bicho quando qualquer criatura morre, você ganha um de vida e o oponente alvo perde um de vida, né? E cada oponente perde um de vida. E esse Sanguine Brush Stroke faz isso também. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, por exemplo, se fosse válido no Commander, pô, adoraria botar no meu deck de aristocratas, por exemplo. Uma carta, acho que seria uma carta incrível. Mas, novamente, vem com o simbolozinho ali do Acorn, né? E aqui, falando sobre o oráculo de alfa, né? Eu falei assim, galera. Eu tô muito dividido, né? E realmente eu ainda estou dividido entre que bostas estão fazendo, né? Que, what the fuck, por que trazer essa carta do Arena pra vida real? É que estão abrindo um precedente bem bizarro, na minha opinião. Ou, eu também tô... Mas, ao mesmo tempo, eu achei que isso aqui é uma grande ousadia, uma grande inovação, uma grande coisa de louco. E aí, aqui, foi muito legal, né? Eu vou ler alguns desses, mas o Heitor mandou aqui, né? Pô, não diga mais nada. E aí, cara, é isso, sabe? Não é a primeira carta bizarra ser lançada. Eles já tentaram, já trouxeram essa novidade com o Gart. One Eye, lá em Modern Horizons. Que, inclusive, é uma carta que não vê jogo, né? Eu não vejo ninguém jogando com essa carta no Commander. Eu não vejo ninguém jogando com isso no Modern. Enfim, no Legacy. Escolhe um nome que não tenha sido escolhido ainda. Entre Desencantar, Braingeyser, Terror, Dragão de Shiva, Regrowth e Black Lotus. Você cria uma cópia da carta com o nome escolhido. Você pode conjurar a cópia. Bizarro. É bizarro, sabe? É um tipo de carta realmente bizarra. E essa aqui, ela é válida ao contrário, né? Do oráculo. Mas eu vejo que, assim como a minha opinião ainda tá bem dividida, a galera da comunidade também tá bem dividida, tá ligado? Então a gente tem aqui, ó, o Kitani mandando amei. O Lerson vomitando. O Nerd Luiz, né? Um grande abraço pro nosso amigo Nerd Luiz. Mandando onde fica a carta Alckmin. Passa o endereço. Se liga, meu. Vai jogar com a carta que existe. Cara, é muito bom esses memes. E aí outras coisas, né? Tipo, o Jojo dos Jogos mandou aqui, né? Exemplo de cartas de videogame. Tem a de ambazar. Enfim. E aí, mano, se vocês derem uma olhada aqui depois, vão lá no meu Twitter. Twitter.com ou X, acho que ainda é Twitter, né? Não, agora é x.com barra dia underline planeta. Ui, cara, tudo aqui na descrição. Instagram pra você ver lá meu conteúdo com o Gavin Verne, meu tweet aqui, meu Twitter pra vocês poderem interagir aqui e deixar a opinião de vocês também lá, se quiserem. Tá tudo aí na descrição. Segue lá, dá essa moral. É importante pra todo criador de conteúdo vocês poderem acompanhar eles nas diversas redes. Ainda mais quando a gente faz isso, né? A gente cria conteúdos diferenciados pra cada rede diferente, que é o que eu tô tentando fazer bastante agora. Enfim, galera. Então é isso. A minha opinião é... Cara, que legal. Que legal essa coleção nova do que eles estão apresentando aqui. Muito bom pra reprint. As cartas de playtest, eu acho incrível também. Eu acho que o Future Side e o Borda Branca divide um pouco a minha opinião. Acho que Borda Branca eu não gostei muito, Future Side eu achei legalzinho. E essa parte do criar cartas com RNG extremamente bizarros, né? Como o Oráculo e tal. Eu acho que isso é um pouco controverso. Aqui vai até... Eles vão até mostrar aqui, ó, passando aqui agora na tela como é que foi um pouquinho do draft lá. Alguns jogadores mostrando umas cartinhas aqui. Eu não... Eu não... Eu não sou... Cara, eu não sou a favor disso. Mas eu ainda estou tentando criar uma opinião acerca disso. E, obviamente, pra isso, gostaria muito da opinião de vocês também, obviamente. Eu sei, gente, que... É... Eu sei que vocês vão querer, assim como eu também, obviamente, vão querer xingar, falar, ah, produto bosta, não tem pra gente, blá blá blá. Gente, assim, na moralzinha, pra mim isso é chover no molhado. Eu concordo com vocês. E essa é a parte que eu estou mais triste, de saber que esse produto não é um produto que vai vir pra loja, de saber que a gente não vai ter um evento nas lojas que a gente vai poder jogar e participar, a gente não vai poder experimentar esse produto, a gente não vai poder ter um acesso facilitado a esse festival aí na box. Olha que bom, apareceu bem na hora. Parece até que, né? Parece até que é algo que eu combinei com a Wizards. Mas a gente não vai ter acesso facilitado a isso, né? Se você não for muito rico ou se você não for uma pessoa que não liga nem um pouco pro seu dinheiro, eu acho que isso aqui vai ser um produto que vai ser inacessível pra você. Assim como é pra mim, assim como é pra maioria dos jogadores e jogadoras de Magic no Brasil. Isso é a parte muito triste. Todo o resto a gente pode discutir, que é o que eu quero, na verdade, discutir, né? Essa parte da falta de acessibilidade, isso aí, mano, infelizmente já choveu no molhado. É a realidade hoje, nossa. Agora, todo o resto é legal, é onde a gente pode discutir. Pô, gostaram dos reprints? Que tipo de reprint você gostaria de ver? Gostou da ideia da borda branca? Gostou da ideia da borda do Future Sight? E aí? Gostou dos playtests que a gente viu até agora? O que você acha, né? O que você acha sobre tudo isso, todas essas informações que acabei de vomitar na cara de vocês? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu gosto muito de trazer esses vídeos que eles misturam, na verdade, muita informação sobre o jogo com opinião, né? Que eu acho muito legal. Então, eu tento trazer sempre a minha opinião pra vocês. É, obviamente, que eu já, antes, já tinha visto alguns conteúdos e visto algumas opiniões de alguns amigos, produtores de conteúdo. Alguns concordam, alguns eu discordo, outros eu nem concordo nem discordo, muito pelo contrário. Mas eu acho que o mais importante pra mim nesse momento é tentar também, né, dar a minha opinião, mas também tentar dar uma digerida na opinião da minha comunidade, que são vocês. Então, deixa nos comentários. E aí a gente discute. E muitas vezes, alguns comentários de vocês até refletem em mudanças ou adições de alguma coisa dentro da minha própria opinião. E isso é muito legal, cara. Eu gosto muito. Então, desde já, muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado pela galera, por todos vocês que são educados, que gostam de deixar comentários. Tem muita gente que, às vezes, deixa até crítica, mas em uma forma, assim, bastante construtiva, bastante, cara, inteligente. E eu, mano, de verdade, fico apaixonado, sabe? Porque, enfim, é muito fácil que uma pessoa chegar e, às vezes, ela nem tá com... Ela nem quer te machucar, mas ela simplesmente tem zero tato social e ela só joga pra você qualquer coisa que ela sente e isso... Às vezes, a pessoa não tem noção de como isso afeta quem tá do lado de cá lendo alguns tipos de coisas. Então, desde já, queria agradecer vocês que têm comentado nos vídeos, curtido os vídeos, porque eu sempre falo pra vocês o quanto que a interação é importante, né? Vocês estão chegando agora, se inscrevendo no canal e, principalmente, vocês que não se limitam a assistir os vídeos aqui no YouTube, mas também vão lá no Instagram, também vão lá no Twitter. Cara, muito obrigado de verdade pelo apoio. Eu amo demais vocês. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. Fica ligado que essa semana ainda tem muito mais vídeo. Espero saber a opinião de vocês aí. Vou responder todo mundo, beleza? Tamo junto. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!